Fala galera, beleza do vídeo de hoje? Estamos aqui de volta com Midnight Club 3 Aqui no canal galera, com a nossa Diablo original, tá? A nossa Lamborghini Diablo original E velho, ela já foi batizada, né galera? E não foi uma vez só não Foram várias vezes que a gente capotou esse carro aqui no vídeo passado, tá? Eu percebi que esse carro é o carro do capotamento E velho, vocês estão falando aí que na série anterior que eu fiz no ano passado Ela já capotou muito, mano E eu não lembro, galera, eu não lembro De verdade, eu não lembro São tantas séries que eu faço São tantos vídeos que eu faço, velho E tem um ano que eu faço a série e eu não fico assistindo ela depois, né mano? Então eu não lembro que eu capotei esse carro nessa série, mano Vocês estão falando aí, velho, eu não lembrava de verdade Mas galera, eu tava vendo aqui Vamos diminuir pra ver se ela capota mesmo Vamos diminuir um pouco essas rodas, tá? Vamos diminuir um pouquinho Vamos rebaixar ele ainda mais, tá? Porque quanto mais rebaixado o carro é Se o jogo for levar em consideração a física Vocês concordam que quanto mais rebaixado o carro é Menos ele capota, velho? Na minha opinião é assim que funciona, né? E galera, já deixa aí o seu like Já se inscreve no canal Ativa as notificações no sininho Pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Galera, muito obrigado pelo feedback Que vocês estão dando em todas as séries aqui do canal, tá? De verdade, espero que vocês estejam gostando do conteúdo Tô fazendo com todo carinho pra vocês Tamo junto de verdade, galera Vocês são foda, agradeço de coração Sou eternamente grato Por tudo que vocês fazem aqui por mim, mano Vambora! Vamos sair aqui da garagem E vamos ver o que a gente vai arrumar Aqui no vídeo de hoje, galera Quero dar uma olhada A gente já terminou aqui O Club Race de Exóticos Aqui em Detroit A gente já terminou, né? Olha lá Tem um Street Race aqui ainda pra fazer Tá? A Kiyoshi Tá? A Atlanta A gente ainda tem um Club Race de Exóticos E San Diego A gente tem um campeonato É de qual? Ah! Campeonato que vai liberar a SL55MG, galera Que na minha É o meu carro classe B preferido, mano E aí, galera A SL55MG é o meu carro classe B preferido Aqui do jogo De verdade Eu amo esse carro E olha que ele é o Luxury Sedan, hein? Olha que ele é o Luxury Sedan E aqui já apareceu o Caesar De novo, velho O Caesar não desiste, né, galera? E aqui a gente Vamos enfrentar a Kiyoshi, velho Quero enfrentar a Kiyoshi Vamos lá Mas eu não lembrava de jeito nenhum mesmo, velho Que a Diablo capotava desse jeito Eu não lembrava nem que a gente tinha pegado ela em alguma série Pra mim era a primeira vez Que a gente tinha pegado ela em alguma série, velho Então, beleza Já chegamos aqui muito antes da Kiyoshi, né? Nó Ela nem... Mano Nem chegou perto, na verdade Mas vambora Não é isso que conta Ah, são só duas corridinhas, tá? O pelo menos aqui já tá começando a ganhar um pouco mais de dinheiro por corrida Já vai ganhar 9 mil aqui nessa corrida Tá? É uma corrida... Ah, não, tem um Forto Elf aqui Que eu tô com medo, cara Mas a gente vai conseguir pegar a pressão apenas do Forto Elf, né? Esse é o grande BO, galera Vamos conseguir pegar a pressão apenas do Forto Elf Beleza O caminho que a gente pegou aqui é excelente Pelo menos também já temos zone Aqui pro... Pra Diablo original Já ia falar do Paraguai Mas eu prefiro a do Paraguai Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, né, mano? Olha, mas a gente tá indo bem aqui Já temos aqui uma... Uma zone carregada Nitro Temos quatro, né? Vira pra cá Boa Olha as... Ah, mano E tem a oração que a gente criou aí, né, galera? Zone de cada dia nos dá Hoje tudo Mano, o pessoal é... O pessoal é... É foda, velho Pessoal... Ai, aqui... Nossa! Como não pegou? Mano, o que aconteceu com a ponte? A ponte tava levantada Não tá... Ou agora eu tô ficando maluco também Mano, pra mim a ponte tava levantada E do nada ela ficou abaixada, velho Agora, agora eu tô achando que eu tô doido Agora eu tô achando que eu tô doido já Polícia tá amarrando atrás aqui da gente Beleza Ih, agora eu tenho que... Ah, tá Aqui, ó Vamos usar essa parte... Esse pátio aqui Pra pegar o outro caminho, né? Muito bom, velho Tamo indo bem Não usamos nitro ainda O que é melhor ainda, né? Porque aí... Temos quatro nitros Pra acaso dar uma merda gigantesca A gente tem quatro nitros pra tentar salvar, velho Mas, pelo jeito, tá tranquilo Ai, meu Deus Quê? Os caras diziam... Mano, os caras mesmo explodiram o posto Mano, os caras mesmo explodiram Explodiram o posto, galera Meu Deus, vocês viram só ver a explosão acontecendo Mano, que os caras... O que eles estão fazendo, velho? Que droga eles estão usando? Polícia ia atrás da gente de novo E é isso, galera É isso, mano Primeira colocação aqui De boa Pressão 15, cara 9 mil em dinheiro Vamos ver quanto que a gente vai ganhar na segunda corrida Tomara que ganhe um pouquinho mais ainda, né? Vamos ver aqui 8 mil ganha menos, velho Nunca vou entender isso De ganhar menos na segunda corrida do que na primeira, né? E, velho, o bom é o seguinte A gente tem quatro nitros com o carro de glacia Sempre que a gente fazer a volta A gente vai recarregar esse nitro Então, mano A gente vai ficar... A gente pode usar nitro à vontade em circuito, na teoria, né? Na teoria, quando for circuito A gente pode usar nitro à vontade Aqui a gente já tem a pressãozinha da massa Dei o totózinho ainda na F1 Além de pegar a pressão dela Ainda deu o totó Olha lá que ela deu uma guinadinha Na hora que ela pousou Vocês viram? Olha... Mano, eu tô dando sorte agora nas quinas Tá? Eu tô... Não tô pegando as quinas por muito pouco, velho Por muito pouco Aí, aí, aí Ai, galera Era pra ter ido pra rodovia Mas dá pra continuar por aqui também Eu acredito... Ah, agora não dá mais Agora não dá mais, né? Vamos lá Pressão de novo Pressão King Beleza, não guinou agora Sai Vão do Brian Soltar o nitro aqui, velho A gente tem bastante Tá Tamo indo, velho Tamo indo bem Essa curvinha aqui Que é completamente badara Só que todo mundo acabou pegando esse caminho também, né? Então tá de boa Tomar muito cuidado com essas pilaças Deixa eu tentar vacalhar o cara Van do Brian Mano, tem muita van do Brian aqui nesse jogo, velho Muita van do Brian Na verdade só tem van do Brian É o único tipo de carro que tem Tá, vamos usar a zona aqui, ó Nitro Excelente Vambora Mais uma zona Só que essa aqui nessa curva não... Mano, as curvas eu tô fazendo direitinho com o Diablo Galera, melhorou, tá? A Diablo aí com mais rebaixamento e menos roda Ela deu uma melhorada Não sei se é porque também eu tô dando uma pilotada melhor aqui nesse episódio, né? Tô dando uma... Tô jogando menos apavorado, né, velho? Porque no primeiro episódio lá Que eu peguei a Diablo Eu tava apavorado com os capotamentos dela Aqui eu tô jogando mais tranquilo Pode ser isso também, né? Nossa, esse pulo foi gigante... Ah, guinou Mano, ela guina sozinha Além de capotar Ela guina sozinha, velho Aí é complicado Olha, outra... Só tem van do Brian e táxi nesse jogo Vocês já perceberam isso? Outra van do Brian Esse caminho aqui é melhor que o da rodovia, viu? Se eu não cair... Olha lá, querendo guinar Se eu não cair ali embaixo Esse caminho ali, por cima, é melhor Ah! Tá, ainda tamo de boa Olha, outra van do Brian Aqui querendo... Mano, não dá pra entender, velho Os caras só tem van Na cidade aqui desse jogo No mundo paralelo aqui desse jogo Os caras só tem van Os caras gostam de van Olha lá, outra van Ah, velho, fica me zoando, velho Só tem Brian O'Connor aqui nesse jogo Quer ver outra van aqui, ó Só van, é só van Ai, 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 ai Boa Tá, velho Dá pra passar aqui pelo cantar, né? Ah, mas aí tem uma casa quebrada no meio do caminho Ó, o cara ali também pegou o caminho errado, velho Eu vi ali que ele deu até um restart ali na posição dele, ali no mapa Mas essa aqui é a nossa também Cara, o carro melhorou Galera, não tá querendo capotar mais, tá? Não sei se é porque a gente não pegou A gente não fez as curvas que exigem um capotamento também, né? Às vezes pode ser isso Que a gente fez umas curvinhas mais de boa e tudo mais, né? Mas vamos lá Agora eu quero fazer o campeonato que vai ganhar a SL55 AMG Que é o meu carro classe B preferido aqui do jogo Já falei isso muitas vezes pra vocês Além de eu achar ela linda, espetaculosa Tapa na cara de toda a sociedade, galera Ela ainda, velho, tem uma dirigibilidade fantástica Ela é um luxury sedans que tem zone É um dos únicos luxury sedans que tem zone, tá? E ela também O único problema dela é que ela perde vida muito fácil Ela explode muito fácil O único problema dela é esse Só que ela é tão boa que não chega a explodir, não Mesmo pra mim, que sou um cara Um piloto totalmente badaras Não consegue... Ela ainda dá pra manter ela sem explodir, galera Depois eu tenho que fazer uma live também Pegando os logos da Rockstar, né? Que eu quero ter... São todos os logos, velho Olha, gente Agora a gente tá começando a liberar bastante street racing, hein? Bastante street racing mesmo, velho Vambora SL55 AMG mais 12 mil E lembrando, não é ela que a gente vai usar de luxury sedans Vocês escolheram, tá? A CLS55 AMG pra gente usar de luxury sedans aqui nessa série Então eu vou respeitar a opinião de vocês No máximo eu vou jogar aí uma corridinha, tá? Com a SL55 só pra matar a saudade Mas eu posso fazer isso em live, tá, galera? Eu posso fazer isso em live Então vambora Pelo menos aqui vai ser só carro Então vai dar pra eu pegar pressão Por pressão King Ele saber que pode pegar pressão É uma coisa muito importante Vamos lá Vai, pressão! Boa! São quantas corridas aqui o campeonato? São três, né? Beleza, já chegamos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mano, melhorou muito o desempenho do carro aqui Com a roda menor E mais rebaixado, viu? E eu achei que ficou bonito do mesmo jeito Eu até mais... Capotou! O cara capotou! O cara capotou, galera! Vocês viram isso? Aê, mano Agora eu tô me sentindo mais normal Não sou só eu que capoto Tô me sentindo mais normal, velho Ó, agora a gente pegou um caminho certo aqui Pegou um caminhozinho top, viu? Pegou um caminhozinho aqui maravilhoso É o Order Red Race, a corrida Beleza, velho Tô com uma na corrida É grande pra caramba Um por baixo Trânsito tá bem tenso ali na ponte Ah, velho É ignô feio Tá, temos três nítulos Ainda não vou usar Não tem necessidade de usar agora Aaaaaah Os caras chegaram, velho Os caras chegaram Ai, meu Deus Será que eu peguei o caminho bosta? Sai, Murciel A Murciel A Murciel Tava empacada ali Você até é doido, velho Retardatária Tá empacada Mano Acho que deve ter bugado A inteligência artificial Não é possível A burrice artificial Na verdade, né? Vambora Tá, tamo indo bem Temos ônibus pra dar pro ladrão A dar pro ladrão Ahn Tá acabando Tá, tá acabando Mais ou menos, né? Já tô pensando aqui no nitro Que eu tenho que usar aqui, galera Já tô fazendo o cálculo Do nitro que eu tenho que usar Ai, 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 ai Hum, fui pra esse caminho aqui Que é mais longo Mas deu certo Deu certo Boa, velho Boa Aí sim, cara Primeira corridinha é vitória Eu gosto sempre de começar A primeira corrida com vitória Pra já dar aquela tranquilidade Nas próximas duas, né, mano? A gente ganhando essa Agora a gente dá uma tranquilidade maior Não que seja ganho Muito pelo contrário Pode dar bastante bosta ainda, tá? Olha lá Já começou aqui, ó Um amigão já vai dar aqui o início Vambora Bateu na Wando Brian Tá vendo? A mão que dá É a mão que tira, velho O jogo me trola pra caramba Mas agora a Wando Brian Trollou ele também Trollou o jogo também Porque eu considero os NPC O oponente do jogo, velho Então é isso Wando Brian! Meu Deus, é muita Ah, capotou Caramba, velho Ai, meu Deus do céu E não dá pra dar restart Que coisa maravilhosa, né? Não vou usar pressão aqui Que é loucura usar pressão aqui Ai, velho Olha outra Wando Brian Pelo menos ela me ajudou agora Carregou outra zone Providencial Me deram um totó Criminoso Não, peraí, velho Isso aí não pode ficar assim, não Tudo que eu queria é que eu tivesse agro agora Nesse carro Tudo que eu queria é que eu tivesse agro agora Mas eu peguei um caminho aqui agora Que eu fiquei até emocionado Que caminho top, viu? Podia ter pegado outro caminho ali Aquele caminho por dentro do prédio, né? Não vi, velho Ah, não é Wando Brian Um dos primeiros casos aqui que eu vejo que não é Wando Brian Já tá acabando a corrida Vamos lá, vamos ganhar essa corrida aqui pra ficar de boa Aí ganhando duas de três, galera Fica bem de boa, tá? Agora a gente tá bem tranquilo no campeonato, velho Ó Seis pontos Eu acho que a gente até ganhou já esse campeonato Já ganhamos já Essa terceira corrida é só pra cumprir tabela, velho Já ganhamos Tá totalmente tranquilo aqui, velho Totalmente tranquilo Graças a Deus, mano Só que quer ver? Eu vou jogar essa corrida aqui sério Só que quer ver só porque a gente já ganhou esse campeonato Vai acontecer tanta bosta nessa corrida Que eu vou acabar ficando em último, tá? Quer ver? Com certeza É a lei, é a lei, velho É a lei É a lei do jogo É a lei da vida aqui nesse jogo, mano Olha lá umas Wando Brian surgindo do nada, mano Mano, às vezes acontece isso, né? Ai Agnou Sabia Eu sabia Sabia, mano Nossa, só faltava eu explodir o carro também E parece que eu faço de propósito, velho Mas não é, galera Eu juro pro Deus Eu dou a minha palavra pra vocês Não é de propósito Essas bostas acontecem por osmose Meu Deus Peguei o caminho certo, velho Não peguei É Peguei o... É Ai, bom, mano Ai, depois vocês falam que eu sou doido, né, mano Mas, ó Imagina se eu tivesse precisando de ponto nessa corrida aqui Se os caras tivessem perto de mim, cara Já era corrida Já era Graças a Deus A gente já tá tranquilo Mas porque a gente vai ficar em último nela Como eu falei pra vocês É a lei de vibre, velho É a lei de vibre, galera Tá Sempre que você for bem Nas primeiras corridas do campeonato A última Vai acontecer alguma bosta É essa, velho A lei de vibre, mano Tá Tá Estamos chegando ainda Será que ainda tem corrida? Estamos em terceiro já Ah 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 Eu não vou nem falar nada Eu não vou nem comentar nada, cara Eu não vou nem comentar nada, tá Não vou comentar nada Ah Tá, em último eu não vou ficar Em último eu não vou ficar Vou Vou ficar Não fiquei não Fiquei em terceiro, galera Boa Então tá aqui, galera Ainda bem que a gente ficou em terceiro Porque se a gente tivesse ficado em quarto Eu ia ganhar um ponto Eu ia ainda ganhar o campeonato Ia ficar com 13 pontos, né Ainda ia ganhar Só que, mano Cara Eu falei pra vocês É a lei de vibre, velho Mano Já Não foi uma ou duas vezes que isso aconteceu, não São todas as vezes que isso acontece, galera Todas as vezes Comenta se acontece com vocês também Então ganhamos aí O meu carro classe B preferido, mano Então beleza, mano Vamos embora Tá de buenas Tá, eu quero até ver Olha esse carro, galera Pra quem não conhece ainda Eu vou mostrar pra vocês Que ele já vem lindo de fábrica Já vem lindo, cara De fábrica não Porque o jogo já deu uma mexida nele Só que, velho Ô saudade, viu Ô saudade Vou até tunar ele Vou até mexer Vou mexer com ele no próximo vídeo Nos próximos vídeos Na live, né Eu mexo com ele Senão vocês vão falar Vim, pra que você tá mexendo no carro Você não vai jogar com ele Mas eu não me ganho Eu não aguento, galera Olha esse carro Mano, ele tem Olha esse carro, velho Ah, galera Para, velho Para Para Que tapa na cara Esse carro é um tapa na cara A única coisa que não tá bonita nele É esse para-choque Que a gente troca E fica maravilhoso, tá Ah, velho Tapa na cara, galera Tapa, tapa Na minha opinião É de chorar E olha só As barrinhas dele não é tão pior Do que as barrinhas da Diablo Por exemplo Olha lá Compara pra você ver as barrinhas É, a aceleração da Diablo É muito maior Só que o top speed É praticamente a mesma coisa, ó Muda pouca coisa Olha isso Muda um pouquinho Muda um pouquinho Mas vocês entenderam Galera Vou ficando por aqui então Com mais esse vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado Espero de coração também Que vocês estejam gostando Do conteúdo do canal Tamo junto de verdade, galera Já larga aí o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações Do sininho Para não perder nenhum conteúdo Compartilha com seus amigos Para ajudar no crescimento, galera Eu só tenho a agradecer vocês por tudo Tamo junto de verdade Espero que, velho De coração Vocês gostem aqui Do que eu estou fazendo Com todo carinho para vocês Galera Tamo junto Até o próximo vídeo E fui!